Eu tava achando que eu tava bem Que eu tava pronto pra amar outro alguém Eu tava, eu juro que eu tava E esse alguém tá aqui do meu lado Não vou negar que tô apaixonado Eu tava, eu juro que eu tava Até eu receber sua ligação inesperada Até você sentir essa saudade do nada Até você dizer assim Larga ela e volta pra mim Aí cê me quebra Olha a minha saudade caindo na sua conversa Uma hora dessa Aí cê me quebra Se voltar com você for um erro Como é que não erra? Como é que não erra? Vou voando sabendo da queda É foda amar quem não presta Vou voando sabendo da queda É foda amar quem não presta Até eu receber sua ligação inesperada Até você sentir essa saudade do nada Até você dizer assim Larga ela e volta pra mim Aí cê me quebra Olha a minha saudade caindo na sua conversa Uma hora dessa Aí cê me quebra Se voltar com você for um erro Como é que não erra? Como é que não erra? Aí cê me quebra? Aí cê me quebra Olha a minha saudade caindo na sua conversa Uma hora dessa Uma hora dessa Vou voando sabendo da queda É foda amar quem não presta Vou voando sabendo da queda Vou voando sabendo da queda É foda amar quem não presta César Menotti e Fabiano É demais, Gustavo Lima Prazer cantar com você E aí Ah Céline E aí A cidade